O nível do Rio Negro está acima do mesmo período do ano passado, que preocupa as autoridades aqui na capital. 15 bairros estão em áreas de risco, por isso os trabalhos de prevenção já começaram. As marcas da água na casa não deixam esquecer as dificuldades enfrentadas na cheia. O armário está pela metade. Há 10 anos, Dona Maria mora aqui e todos os anos tem prejuízos. A laga, como eu já te mostrei aqui, a casa vai pelo meio de água, a gente perde tudinho. Preocupada com uma nova cheia, ela já faz marombas para tentar erguer a casa. Mas não é só ela que teme a enchente aqui no bairro da Raiz, Zona Sul. Todos os anos essas famílias são atingidas. Dona Deuzimar também se prepara. A gente já está preocupada, levantando, porque aqui a condição daqui não tem mais condição. A gente já encheu e a gente não sabe o que vai fazer. Outro lugar prejudicado com a cheia é a Rua dos Barés, no centro. Este comércio enfrenta o problema todos os anos, por isso já subiu o nível do piso 60 centímetros. A gente vai ter que ficar lá na esquina, carregando com mais de 100 metros de distância, o funcionário carregando nas costas as coisas. Então realmente vai ser uma dificuldade muito grande. Este outro empresário também lamenta o prejuízo. Porque caem muitas vendas, né? Tanto o Ribeirinho não vem comprar porque está alagado, e nós aqui, fica ruim a locomoção aqui. Apesar do rio ainda estar baixo, a preocupação com uma nova cheia é grande. Isso porque o nível do Rio Negro está acima comparado com o mesmo período do ano passado. Hoje o nível das águas chegou à marca dos 24 metros e 93 centímetros. No ano passado, nesta época, marcava 24 metros e 60 centímetros. Nesse momento o Rio Solimões vem apresentando volumes de água muito altos, e portanto sinalizando uma cheia acima da média, e que acaba se refletindo aqui na subida do rio no porto de Manaus. Quinze bairros são considerados de risco na capital. Os mais atingidos são a Orla do Educandos e São Jorge. A Defesa Civil já começa os trabalhos. A Secretaria de Defesa Civil de Manaus intensifica, nesse momento, as ações de prevenção nas áreas que são afetadas pela cheia. No estado, seis municípios estão em situação de emergência. Itamaraty, Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Envira e Canutama. Outros sete estão em estado de alerta. A Defesa Civil já distribuiu mais de 32 toneladas de alimentos, e realizam uma campanha para arrecadar ajuda humanitária às famílias afetadas. Serão arrecadados alimentos não perecíveis, fraldas infantis, redes e sandálias de borrachas. O posto de arrecadação será na sede da Defesa Civil, na Cachoeirinha. A polícia prendeu hoje o treinador de uma escolinha de futebol, o Jander Rubi Reis Silva, de 35 anos. Ele é suspeito de estuprar um adolescente de 15 anos na noite de ontem, no conjunto Beija-Flor, na zona norte da capital. O menino foi abordado pelo professor com uma faca, e levado para dentro da casa dele, onde cometeu o crime. No IML, foi constatado que houve conjunção carnal, e o treinador foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ele vai responder por estupro de vulnerável. Quatro pessoas foram executadas a tiros no início da tarde de hoje, na comunidade Novo Milênio, na zona norte da capital. O crime pode ter sido motivado por uma disputa de ponto de drogas. O homicídio foi por volta do meio-dia, nesta casa, na comunidade Novo Milênio, zona norte. Segundo a polícia, os assassinos entraram na casa por este local aqui. Eles pularam o muro, amarraram as vítimas e as executaram com tiros na cabeça. A polícia ainda suspeita de que o crime tenha sido motivado por disputa de território para o tráfico de drogas. A gente já tem alguns indícios, foi encontrada pequena quantidade de drogas na casa. A gente tem também uma cápsula que foi encontrada aí. A gente tem encontrado uma contabilidade relacionada ao tráfico de drogas. A gente sabe que alguns respondiam, tinham passagem, já tinham sido presos. A gente sabe que um deles, o Ivan, que foi a óbito com quatro tiros, tinha acabado de sair da cadeia agora no dia 14. A hora da soltura dele, inclusive, foi recolhido. Está aí com a gente. Ednei Souza dos Santos, Ivan Teixeira Pessoa e Denilson Lobo Rodrigues morreram na hora. Uma mulher, identificada apenas como Mel, foi socorrida e levada ao hospital João Lúcio, mas também não resistiu. Uma adolescente de 17 anos, irmã de uma das vítimas, estava na casa no momento da execução e escapou. Esta mulher, irmã da adolescente, confirma que todos eram usuários de drogas. Eles eram usuários de drogas? É, usuários. Fazia algum tempo? Faz tempo já. Faz ano já que eles usavam de drogas. Policiais da Especializada em Homicídios e Sequestros coletaram pistas no local. Segundo a polícia, os disparos podem ser de pistolas .40 e as vítimas também estavam armadas. Foram recolhidos três algemas de plástico, está certo? A gente não sabe se eles chegaram algemados, parece que não, segundo a testemunha que sobreviveu, ou se foram amarrados depois, o que está aparecendo. Foram encontrados alguns copos, facas. Ah, e outra informação também que consiste, que é importante, é o fato deles estarem manuseando algumas armas. Aqui também, armas as quais os executores levaram por conta da situação aí. A polícia não descarta o uso da casa como ponto de venda de drogas. Os corpos passaram por perícia e foram recolhidos ao Instituto Médico Legal. Por hoje é só, você pode rever as reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo e também pode interagir com a gente por meio do nosso número no WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se despede com imagens ao vivo da Avenida de João Batista, na Zona Centro-Sul, agora que são 18 horas e 44 minutos, em Manaus. O trânsito bastante carregado no sentido centro-bairro. A gente se vê segunda-feira amanhã, tem Jornal Em Tempo. Tchau.